Olá! Bem-vindos ao Suíça Sem Fronteiras! Eu desejo a todos vocês boas festas, uma boa virada de ano, um feliz Réveillon, um feliz 2022. Feliz 2022 e que todos os seus desejos se realizem, que vocês tenham muita paz, muita felicidade e, principal de tudo, muita saúde. O papai está ocupado. Muita saúde, que é muito importante nos tempos que nós estamos vivendo, que 2022 seja melhor do que 2021. Para o canal, que 2022 seja tão bom quanto foi 2021, mas para todo mundo, que 2022 seja o ano da nossa redenção desse problema que todos nós estamos passando aí, que vocês sabem aí desse vírus. E que 2022 seja o ano da nossa redenção, que isso acabe. Beleza? Então, para finalizar isso aqui é só. Pitch Palette! Até o próximo vídeo!